Desde ontem não se comenta outra coisa nas rodas políticas, nas rodas da cidade, a morte de uma senhora, inclusive, que chamou a atenção de todos, uma senhora de São José de Piranhas, que foi picado por uma cobra e que ao chegar no hospital regional de Cajazeiras, para ser atendido, não tinha o remédio, a vacina, o soro, como que é que eu chamar? E aí eu não quero aqui levantar a bandeira de quem é o erro de A, de B, de C, porque pouco importa, a morte da senhora, dessa senhora, já foi cefada, a família está sofrendo, a família perdeu um ente querido, a família perdeu uma pessoa do seu convívio. Quero dizer que a gente continua dependendo de Patos, Campinas, João Pessoa, porque infelizmente nós não tínhamos políticos levantando bandeiras. E ele foi criticado demais porque levantou a bandeira ontem, ao saber disso. E aqui eu não quero defender Chico Mendes, não, mas foi Chico Mendes que mesmo sem mandato, porque só assume o mandato, Conrado, em janeiro ou fevereiro, como queiram, que tem lá a posse, levantou a voz e conseguiu pelo menos trazer o soro para cá, as vacinas para cá. Você sabia disso? A referência, segundo aí o diretor do hospital de Cajazeiras e notas que eu li, de papel, de documento, é Patos, Campinas e João Pessoa. Então se uma pessoa for picada pela cobra aqui, Conrado, é num vale do Piancó, em Souza, em Cajazeiras, tem que levar para Patos. Será que daqui que chega em Patos não morre não? Como morreu essa senhora de São José de Piranhas? Mas pelo menos teve uma voz que levantou a bandeira, deu um grito. Muita gente disse, não, mas deu um grito depois que morreu. Pior é os outros que nem deram um grito. Ficaram calados, acovardados. Como é? Para que ter três deputados em Cajazeiras? Para que ter três deputados em Cajazeiras? Que todos ficam calados. Se vocês não sabem também, e eu tenho que por valor de justiça, desde agosto que Jeová Veira Campos, inclusive ele me mandou hoje, mandou um documento para a Secretaria de Saúde pedindo também para que as vacinas pudessem ser retomadas em Cajazeiras e em Souza. Souza já padece. Para quem está aqui em Souza, Souza já padece sem ter deputado. Sem deputado, nós tomamos na tampa, na tampa, me desculpe, a expressão. Para quem não sabe, fique sabendo agora também, a verba de bancada, Conrado, a verba de bancada, verba de bancada. O que é verba de bancada? Os deputados se reúnem. Não tem aquela história linda, maravilhosa, que disseram na eleição? Que dá vontade de você chorar. Ave Maria, eu tenho até o outro. Vamos fazer a duplicação da BR-230. Todo mundo falou. De Cajazeiras a Campina. Não mandaram em Tostão. O ano passado mandaram 30 milhões. Não parece que foi esse valor. Esse ano não mandaram nada. Olha se já tiraram esse dinheiro e já voltaram para outro canto. Só lembrança. Quando fizeram, como fizeram com a construção do hospital do Sertão, que também é outra coisa que cai no marasmo. Que a gente sonhou tanto e conversa cansada. O aeroporto de Cajazeiras é também cansada. Então, já chegou. Tem hora que a gente dá um basta. Enquanto isso, fica aí os deputados que foram eleitos, reeleitos, querendo os cargos. E aqueles que nem ganharam a eleição, querendo os cargos. A universidade estadual ou federal, uma universidade provada do Pincó, que até agora ninguém fala, tá seando só de lá naquela sessão que aconteceu na capital, na Assembleia, que foi a coisa mais linda do mundo. Depois calou todo mundo. Tanto que foram poucos prefeitos. O prefeito de Conceição sequer foi. Só foram os prefeitos lá de Itaporanga. O prefeito de Conceição deu as coxas. Como se a universidade não tivesse referência, não tivesse importância. Mas aqui eu volto a dizer, eu tiro a chapéu pra Jeová, que desde agosto vem lutando, e agora pra Chico Mendes, que sem mandato ainda, pediu o governador, a secretaria, fez uma reunião virtual, pelo menos vai ter. Não vai ser referência, né, Conrado? Como de sério? Não vai ser. Quem sabe quando Chico Mendes chegar lá, não se torna referência. Enquanto isso, ó... Chupe o dedo pra você aprender a votar. Chupe o dedo pra você aprender a votar, porque até agora eu não vi um deputado fora Chico Mendes e Jeová falando. Cadê Júnior Araújo? Cadê a doutora Paula? Cadê o prefeito de Cajazeiras? A maior liderança, a maior liderança do sertão, que é mesmo. Zé Aldemir é a maior liderança do sertão. Deu uma ampla votação à sua esposa. Mas Zé Aldemir tem que sair um pouquinho de João Pessoa e olhar mais pra cidade. Quer dizer, a gente não pode calar, gente. A gente não pode ficar covardado sem poder dizer nada. Não pode. Vai entrar um novo governo aí, João, inclusive, agora com esse novo governo, tem que dar um gás. Espero que João Azevedo, e eu acredito, dê um gás. Que saia Buqueirão. Que saia a Seixada de Buqueirão. Que saia essa avenida aí, João de Sousa Maciel. Que saia também aí a Perimetral de Sousa. Que saia a estrada que interliga aí Nova Olinda, aquele eixo lá com o Tavares. Que saia outras... Tem que sair. Será que saiu? Vai sair. Vai sair porque o governador vai ter que mostrar serviço. Como ontem ele já mostrou ao lado de Cícero Lucena. Que vai interligar as três ruas lá de bancários com aquela via que interliga o hospital universitário. Que as coisas comecem a sair do papel. Espero que Efraim também, por ter santo sertanejo, embora more em João Pessoa, por ser de Santa Luzia, ser sertanejo, inclusive, só quem tem deputado federal nesse sertão é Patos. É por isso que tudo vai para Patos. É por isso que ser de referência é Patos. É por isso que o hospital de trauma é Patos. Enquanto a gente não tiver um deputado federal no Vale, em Cajazeiras e Sousa, Ah, se Leonardo tivesse ganhado, Jesus, que eu já estava ligando para ele. Mas não ganhou, embora o povo de Sousa votou em Sousa. Isso aí eu não posso chegar, não. Vocês votaram em Sousa. Embora o povo de Cajazeiras votou no povo de Cajazeiras. Tanto que é três deputados. Só não temos deputado federal. Enquanto isso, a gente fica chupando o dedo.